Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez vamos lá com mais vídeo de BF4 Fico muito feliz que vocês estão curtindo aí, a média tá até acima dos outros BF que a gente traz mais aqui no canal Fico muito feliz com isso, e de que que a gente vai jogar hoje? Eu não sei cara, eu não programei nenhuma arma pra gente jogar hoje Vamos tentar jogar com essa MX aqui, e vamos tentar né, vamos tentar, porque no outro vídeo lá a gente começamos com ela Mas eu não consegui fazer nada, é uma beleza né, é a vida do cara aqui que não sabe jogar direito e só faz merda Mas espero que vocês curtam o vídeo aí, deixa o like se possível pra fortalecer e seja muito bem-vindo Você que é novo aqui no canal, se inscreve aí, tem bastante coisa de BF aqui, beleza? O que que tá acontecendo? Por que vocês estão tudo a... Ah não, isso aqui é amigo, os caras não vão vir Eu não sei o que que vocês estão fazendo, pessoal, é sério, cadê os inimigos? Ixi, olha as bugadices, olha o meu ping É uma delícia né, esse ping aí, cadê o pessoal? Ixi mano, tem algo de errado aqui Ó, os caras mal tão se encontrando, cara Tem alguém lá pra baixo? Tá aqui uma granadinha Cheguei aqui, já encontrei esse cara Pera aí, pera aí, que que tá estranho? Tá estranho isso aqui Ó, o cara passou aqui Passou correndo Tô tentando correr atrás dele Já levamos mais um O bagulho é manter a calma pra gente conseguir jogar E a gente conseguir levar aí os caras tudo, mano Pra gente liberar as armas, né? Inclusive, esse cara aí eu vi, mas não achei que era um cara Inclusive tem as armas aí que o pessoal tá falando pra me trazer A EK, Famas, tem a Ace também A gente vai liberando aí, vai trazendo ao decorrer que vai disponibilizando, né? Tô sempre tentando trazer aí uma arma diferente em cada vídeo Ó, meu time tá inteiro ali embaixo, cara Inteiro ali embaixo Eu não sei o que eles tão fazendo, velho Ah, foi você que me matou ali, não foi? Seu pilantra, agora eu peguei minha revanche, velho Porque aqui o bagulho é ser vingador Ser vingador aqui o bagulho Ah, trouxa mesmo, hein? Não esperou nem o... Ah, tá bom, tá bom Essa aí eu acho que o pessoal tá falando Que é uma arma boa Vamos lá, Jô, eu quero nascer Uma eternidade pra nascer Na época que eu vim do BF3 pro BF4, mano Lá é basicamente instantânea Três segundos, eu acho Pra você renascer Pra você renascer lá, né? E aí, aqui o bagulho é outra... Dez segundos, se eu não me engano É muito diferente Ah, o cara passou muito rápido Aqui... Matou meu colega, né, pilanta? Te matei com lag Olha lá Essa é outra Ace ou é a mesma do... Não sei, mano Mas é esse Dennis aí Tá sendo o... O cara que tá mais me matando, ó Mas eu te matei também duas vezes, seu pilantra Né? Como tá a situação, ó Tem mais espaço aí Pera aí, velho Tá bom, vamos continuar aqui Esse mapa aqui eu ainda não tinha trazido, né? Esse mapa eu não trouxe ainda no canal O cara aqui Nossa, quase me matou, mano É de... O que que eu tenho nessa classe? Tenho como reparar e tenho... Isso aí Mas como é alugado esses servidores aqui A maioria dos que eu acho é tudo alugado Tem servidor oficial da DICE, mas... Eu sempre acho usar alugado pra entrar Então os caras colocam umas regras Tem ADM Então os caras te banam esse usar coisas que eles não gostam, né? Tá no direito deles Me matou primeiro, hein? Eis É uma arma rápida A minha é rápida também Mas a dele é a mais rápida A dele é mais fortinha Vamos lá Nasce aí, nasce aí, velho Nasce aí porque o bagulho aqui vai ser... Vai ser guerra Quem foi? Ó, os caras vão vir por trás, ó Vocês não estão ligados? Ó Vai lá Tá vendo? Ixi, tem mais um, tem mais um Corre Tô vivo, tô vivo Tem um cara por aqui, ó Ainda te matei, Dennis Olha quem é Um set de vida, mano Opa Carrega a vida Carrega a vida Carrega a vida Ó o cara aí, ó Aí, não carrega a vida, mano Tô aqui Esperando a vida carregar Pra continuar o bagulho E não carrega, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Que tamo Tamo perdendo Começamos ganhando Mas tamo perdendo O bagulho encheu o servidor aí Pra você ter uma batalha mais frenética Peguei um Mas tem mais Ah Matou no pulinho No pulo do gato Zoom? Como é que é? Não, R Não Aí você se abaixa Não tem zoom Parece outra Outra mira Que eles estão falando aí Essa mira aqui não tem zoom, não Sai, 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 sai Nossa Cara Os caras tão pra cá, ó Um Venhou deitadinho ali, ó Não peguei a segunda Mais um aqui Carrega Cheio de cara por aqui, mano Tô falando Ó Tamo aí Mais um Cadê o próximo Cadê o próximo Que agora o bagulho embalou, mano Esse aqui tá morto já Promovido Nível 5 O cara já tá ficando pro já Já tá no nível 5 Já tá no nível 5 Demora, né Pra upar aqui Mais uma mira Que eu não curto Essas miras aí Só se for aquelas armas de single fire Aí é boa Essas automáticas aqui Não rola Ah, ajuda 95 Peguei o kill Tá bom Pegando o kill A gente já fica feliz Já Não tem Nossa, mano Esse cara tá bom Um, dois Ainda peguei um E o outro Me matou Olha o cara ali No cantinho do mapa Nessa direção Vou tentar ir lá Só pra tentar Chegar nele ali Não sei o que ele tá fazendo Olha lá em cima Vai ficar em cima não Trouxão Por que você tá subindo aí Vai ficar camperando, né Ô, mano No outro vídeo eu já avisei Isso aqui não é jogo de campo É você, cara Isso aqui não é Ipex não Vai ficar deslizando eternamente Ô, não é por aqui Olha o meu time todo morrendo, cara Não faço ideia de onde os caras estão vindo Também tem aquele modo, cara O modo que eu mais gosto Que eu nunca me saí bem Que é aquele Gun Master, né Tem um Gun Game no COD Aqui tem um Gun Master Tinha um terrorista ali atrás Eu não vi Mas por que você tá aí, mano? Vai pro meio lá Vai pro meio Que é mais fácil de eu te ver E é um modo bem legal Talvez qualquer dia Eu tente achar um servidor aí Pra gente tentar trazer Que é muito divertido Aquele modo Só que é difícil, cara Os caras que manjam daquele ali Não tem como disputar, não Tá maluco? E aí, doido? É você que me matou ali dentro, não foi? E esse aqui? O que você tá fazendo aí É shoot me, kid Oh, mano Tem que tomar cuidado aqui, doido Não é assim, não, cara Vamos lá Vamos tentar dar uma avançada Porque eu tô muito pra trás aqui já É que os caras estão aparecendo daqui Se eu avançar muito Eles Em flanquinha Ou eles já eram Ficar de costas aí pro inimigo Não é legal, não Nenhuma das hipóteses Toma Mataram os caras tudo miado, cara Ixi, caí E agora? Que lado que tá os inimigos? Deve tá pra trás Porque não tô vendo ninguém Nove de vi Aê, valeu, mano Ah, mas eu não peguei o kill Porque eu não matei ele Ah, não tirei mais de 75, né Aí, reviveram o cara, velho Nossa, mas meu time Tá apanhando, doido E não é pouco, não Nossa, quase que eu morri, velho Eu se abaixei ali sem querer Mas funcionou O dropshot No BF, ele não funciona Só que agachar assim, ó Às vezes engana o inimigo Joga aqui a granadinha Ah, esqueci que os caras são anêmicos aqui no BF, esses quatro Ele não joga granada Ele dá um toquinho ali, dois metros pra frente, mano Não brincava de tacar pedra na casa dos outros Quando eu era criança E não sabe jogar granada, tá vendo? Aqui o cara, nem vi Nossa, mano, de onde você veio? Do buraco ali, ó Saindo do buraco, mas mesmo assim, cara Eu ainda tô matando mais dos Tô sendo o primeiro aqui O primeiro player do meu time Não sei como Eu sou o maior noob que tem aqui Tá, vai lá, vai lá Esse cara Ó, vamos tentar entrar aqui Vamos tentar entrar no buraco aqui, ó Eita, ó Tem gente que tem aqui Joga aqui enquanto eu carrego Matei uma granada E acabou o jogo Ficamos aí 21 barra 11 Até que não fiquei tão mal aí Pro meu time que sofreu E não foi pouco Não foi pouco Espero que vocês tenham curtido o vídeo, pessoal Seja bem-vindo aí se é novo Tô muito feliz com o resultado aí dos vídeos no canal Espero que continue assim Que melhora ainda mais, beleza? Até o próximo vídeo, então Até mais Fui! Tchau! Tchau!